Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo aqui nesta semana porque acabou de chegar para mim esta edição aqui em Steelbook de Mulher Maravilha. Então eu queria aí já fazer um unboxing com vocês, beleza? Então vamos lá! Pessoal, então este Steelbook aqui eu acabei pegando em uma promoção da Livraria Saraiva. Eu peguei ele com 50% de desconto, então ele saiu para mim R$ 52,00 com o frete incluso, então eu não poderia deixar essa promoção passar. Eu não assisti o filme ainda, nem assisti no cinema, nem abri esse daqui, então agora que vai ser minha primeira experiência com o filme. Então olhem só pessoal como que ele vem para os futuros compradores que tiver interesse, então vamos aproveitar aqui e ver com detalhes toda a edição. Então olhem só, ele vem desta forma, aqui as informações, filme completo com opções de áudio e legenda em português, inclui cena bônus não vista no cinema e mais de duas horas de extras. Então o aplique começa aqui na parte de baixo, olhem só aqui em cima, aqui a gente tem então a lombada e aqui atrás as informações. Deixa eu só ir ajeitando o foco aqui pessoal. Então olha lá, Mulher Maravilha é um triunfo, aqui tem uma pequena sinopse e aqui o que tem de material bônus. Então tem o epílogo, a missão de ETA, explora a jornada cinematográfica para criar uma aventura à altura da maior heroína da DC. Junte-se à diretora Pat Jenkins e desvende os momentos mais incríveis do filme. Cenas estendidas, erros de gravação e muito mais. Áudios em inglês, espanhol e português, tudo 5.1, legendas também em inglês, espanhol e português. E olhem só as informações aqui embaixo. Então olhem só pessoal, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui juntos e ver como é que ficou a edição. Então é só pegar aqui uma faquinha para a gente conseguir abrir aqui, só um minutinho pessoal. Abrir com cuidado para não riscar nem nada. Vamos lá. Valeu muito a pena pessoal, uma edição em lançamento, eu comprei na pré-venda. Olhem só que brilho legal que tem. Aqui é um baixo relevo pessoal, como vocês estão conseguindo ver aí, aqui é um baixo relevo. E aqui o W é em alto relevo. Então olha só que bacana né, uma arte bem bonita, uma pintura bem bonita aqui. Meio fosco né, brilhoso, bem legal. Aqui pessoal, teve aí uns comentários na internet que falou que isso aqui é um adesivo que eles colaram. E eu estou achando que é mesmo. Estou achando que eles realmente colaram um adesivo aqui na borda por cima do que estava aqui. Provavelmente acho que era a versão 3D que estava escrito aqui, eles aproveitaram e colaram um adesivo. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas realmente parece um adesivo. Então vamos lá, vamos tentar tirar o aplique aqui com cuidado. Deixa eu ver, ele vem com um adesivinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pessoal. Então olhem só, ele vem com esse adesivinho aqui. A gente tira aqui, né, e vamos tirar aqui embaixo também. Então olha aqui o aplique, deixa eu só arrumando aqui o foco. Aqui está o aplique, o apliquezinho. Então aqui temos a arte, né, aqui de trás. Bem bacana, né pessoal. Um estebook bem bonito. E vamos abrir aqui. Então olhem só, a arte aqui do disco. E aqui alguns panfletinhos. Na verdade somente um, né. Mais relacionadas aqui a propaganda. E aqui a cópia digital. Quem quiser pessoal, pode pegar. Eu não costumo usar essas cópias digitais não. Então olhem só. E aqui vamos só retirar aqui o disco. Para a gente ver a arte do fundo. Tá. Então olhem só. Vou tentar depois retirar esse alarminho daqui. Vamos ver se eu consigo. Então olhem só pessoal, né. Uma arte bonita também, né. Um estebook bem legal. Gostei. Pelo menos esse aqui é o primeiro estebook que eu compro novo, né. Os outros que eu comprei já eram usados. E que não tem nenhum amassadinho, né. Que não tem nenhum risquinho, nenhum defeito. Então olhem só. Tá aqui. Pessoal, agora então eu vou mostrar rapidamente o menu, né. Para a gente ver também a questão de todos os extras que contêm, né. Vamos fazer um review completo aí para os futuros compradores já saberem aí. Ter uma ideia de como é o estebook. E está adquirindo. Isso aqui está à venda em todos os sites. Em todas as lojas pessoal. É lançamento, né. Então vamos lá dar uma olhadinha rapidamente no menu. Olhem só então pessoal. Aqui o menu. Eu vou só abaixar aqui um pouco o volume. Então a intenção hoje do vídeo pessoal é realmente mostrar um pouco mais rápido, né. Realmente só para mostrar a edição aí. Para quem está procurando o estebook. Ou quem está com interesse em comprar o estebook. Para dar uma olhada aí. E ver como que ficou a edição. Então olha só o menu estático. Não tem nada aí de movimento. A gente tem ali para iniciar o filme. Seleção de cenas. Seleção de áudios. Legendas e aqui material bônus. Então aqui de material bônus. A gente tem aqui um epílogo. Igual a gente já leu lá no estojo, né. Então aqui outro material. É uma visão aqui da diretora. Aqui guerreiros de Mulher Maravilha. O Trinity. Aqui por trás das câmeras, né. Um making off. Aqui tudo em inglês, né pessoal. O menu todo em inglês. Aqui cenas estendidas. Também tem bastante material, né pessoal. Conforme vocês estão vendo aí. Tem realmente bastante conteúdo aqui de bônus. Então são esses aqui os materiais. Aqui está o áudio. Em inglês, francês, espanhol, português. E aqui a legendas. Também inglês e francês. Vamos só pôr rapidamente aqui uma cena. Pior que eu já falei para vocês que eu não assisti. Vou acabar levando spoiler de mim mesmo, né. Vamos ver aqui. Olhem aí então a qualidade pessoal. É que como eu disse, né. Estou filmando a televisão. Não fica assim 100%. Galera, então é isso que eu queria mostrar para vocês mais essa semana, né. Mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e é novo aqui no canal, se inscreva para dar aquele apoio, aquela força. Muito obrigado, galera. Aquele abraço e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.